Oi meninas, tudo bem? Bom, eu estou me arrumando porque eu vou gravar um vídeo hoje pra vocês com 3 peças lindas que eu ganhei da marca Rafaela Rosa, que é a minha nova parceira do blog e aqui do canal. Eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Então é isso, beijos, continue assistindo e vem comigo! Bom, essa primeira peça que eu vou mostrar pra vocês agora é essa camiseta linda, com esse trabalho de renda aqui em cima, que também tem nas costas. E essa saia é super linda, tudo trabalhada em umas flores, assim, ela é um verde músculo, um verde claro e pra arrematar a cintura, pra ficar ainda mais marcada, eu coloquei um cintão preto e nos pés, eu não sei se vai mostrar muito, mas eu coloquei uma sapatilha dourada, pra contrastar com esse verdinho que tá na saia. Agora eu vou mostrar mais uns fotinhos pra vocês, pra vocês verem melhor, tá? Bom, meninas, agora eu vou mostrar pra vocês o segundo look. Como são três peças, eu já mostrei uma saia florida, a blusinha branca é a mesma e agora eu só contava essa saia coral linda. Ela é perfeita, gente, ela fica super estilosa no corpo, ela tem um espaçador na cintura que dá pra colocar assim, então. A blusinha também pode ser usada assim, ó, porque ela é um pouco mullet e fica um look super despojado e eu simplesmente amei. Bom, meninas, esse foi o vídeo, espero de coração que vocês tenham gostado. Primeiramente, eu só tenho que agradecer a Rafaela Rosa por confiar em mim e por estar fechando essa parceria com o meu blog, com o meu canal. E dizer que eu tô muito feliz com tudo, espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixe de dar um gostei aqui embaixo, compartilhar com seus amigos nas redes sociais e se inscrever no canal pra receber todas as atualizações, tá bom? Bom, só vim mostrar pra vocês rapidinho aqui no final do vídeo. Tudo vem super bem embaladinho, ó, nessa caixinha assim, ó, eles mandam. Que ela vem toda com um adesivinho escrito Rafaela Rosa. Aí as roupas vêm aqui dentro assim, ó, todas embaladinhas bem bonitinhas e cobertas com esse papel de seda aqui, ó. Todo personalizado que vem da Rafaela Rosa, ó, que vem com adesivinho, tá? Só que eu tô mostrando pra vocês, pra vocês verem que a Rafaela Rosa é sim uma loja muito de confiança, produto de qualidade ou melhor, menor preço. Porque, fala sério, se pagar R$24,00 em cada pecinha dessa e tem peças lá promocionais de R$20,00, vale muito a pena, né, meninas? Então é isso, obrigada por ter assistido. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E obrigada novamente a Rafaela Rosa. Tchau! Tchau!